Boa tarde, meu nome é Anderson Louveia Vou ensinar aqui rapidinho como que nós podemos convidar as pessoas para participarem da nossa rede social aqui do Google Plus ou Google+. Antes de mais, você deverá receber um convite de alguém para participar dessa rede de relacionamento, ou redes sociais no caso, né? Essa é uma rede social que o Google criou Aqui na parte onde nós podemos enviar o convite nós devemos escrever alguma coisa, eu já escrevi aqui, bem-vindo aqui embaixo, nós deveremos adicionar o convite para quem se destina no caso eu vou enviar um convite para eu mesmo Ok, depois feito isso, tem algumas opções aqui como é só um convite, nós vamos aqui em partilhar Ok, a pessoa já... Olha, apareceu que foi enviado um convite um convite aí limitado Para quem quiser... Para quem quiser convites por favor, adicione eu aí no Twitter Anderson Louveia Arroba Anderson Louveia no Twitter que eu posso aí estar enviando alguns convites aí para o pessoal, ok? Valeu, um abraço a todos E aí E aí